Como eu lhes dizia, a resistência em aceitar as leis da natureza pode espalhar frustração e sofrimento por todos os cantos. Quando se busca a mocidade eterna, as loucas alegrias, os prazeres desenfreados, o que se pode colher são consequências muitas vezes desastrosas. O fracasso se transforma numa dor que você não tem como aliviar e condena a ruína o seu corpo e pior, muitas vezes, a sua própria alma. Use, portanto, a sabedoria que vem dos milênios. Deixe que o tempo, discreto, sem barulho ou alarde, faça varer as leis da natureza e viva com intensidade o que lhe é dado viver. Pode acreditar, cada idade da vida tem seu prazer e a sua dor. Ou você já se esqueceu das angústias na sua adolescência? No momento de dúvida, lembre-se do livro do Eclesiastes, tudo tem seu tempo. Tentar resgatar algo que imagina que deveria ter vivido e não viveu pode ser causa de muita dor e sofrimento. Se você não viveu determinada experiência na fase da vida, o melhor a fazer é esquecer, deixar pra lá. Um adolescente que se comporta como um idoso é triste, mas um idoso que se comporta como um adolescente é patético. A causa de muitos sofrimentos está nesse descompasso entre o corpo e a mente. Está em querer que dure o que não foi feito para durar. É querer viver uma fase que não é mais a sua fase. Enfrente a depressão. É possível. Há recursos, há remédios. Se precisar, busque ajuda. Tente controlar emoções destrutivas e impulsos sombrios. Isso pode sufocar a vida e esvaziá-la de sentido. A sua mente e o seu corpo estarão sempre em conflito se um não se sentir em equilíbrio e segurança com o outro. A paz de espírito com a qual você sonha consiste também em aceitar nossos limites. Você não tem que experimentar todas as coisas, passar por todas as estradas, conhecer todas as cidades. Isso é loucura, é exagero. Faça o que pode ser feito com o que está disponível. Esse meu colega professor me contava que teve um aluno com 60 anos de idade que nunca havia saído de Belo Horizonte. Ao falar da sua vida, levou o mestre a pensar, será que pelo fato de conhecer grande parte do Brasil, eu sou mais feliz que ele? O sorriso do aluno, a sua alegria de viver, parecia dizer justamente o contrário. Então, esqueça. Para o seu bem, esqueça ou pelo menos relativize o que passou. Há tantas coisas interessantes para viver na fase em que está e no que ainda virá. Coisas do passado não te pertencem mais. Já o futuro? E olhe, o tempo é incerto. Tanto para você, quanto para o garotão de 20 anos que acabou de passar aí à frente invencível na sua moto barulhenta. O que importa é o que está em silêncio, sussurrando de vez em quando aos nossos ouvidos cansados e distraídos. Quem tem muita coisa dentro, precisa ter pouca coisa fora. Olhe e cuide com carinho do que você tem. Se você tem um companheiro, uma companheira, filhos e netos, experimente viver ao lado deles algo que ainda não viveram juntos. Surpreenda. Faça uma festa, dê um presente, convite para o passeio, uma prosa. Vá ao cinema, leia livros, compartilhe e celebre a vida, agora que você tem mais tempo. Aproveite essa disponibilidade e desfrute o dia de hoje. Aceitando ou não, o tempo do seu caminhar inexorável vai continuar a sua marcha. Assuma viver com dignidade e nobreza, a partir de agora, o agora. Ele é o que te pertence. Essa me parece ser uma boa maneira de viver a vida em qualquer idade. E aí 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 E aí